Música Por muito tempo, as mais modernas tecnologias para o campo eram desenvolvidas em centros de pesquisas e dentro das grandes empresas. Hoje, essa expertise não está mais concentrada e nem é dominada pelas grandes corporações. Com a nova era do agro, surgiu um cenário de colaboração, de parcerias entre as startups, os donos das ideias, com as empresas, que têm dinheiro para investir, especialistas para orientar e, acima de tudo, querem se manter por dentro da onda da inovação. O papel dos aceleradores é destaque hoje no AgroJornal. Música E a gente traz hoje aqui no AgroJornal um exemplo claro de acelerador e acelerado nessa nova era do agro. Com a gente, o Almir Araújo, que é gerente de marketing digital da BASP para a América Latina. E também o Marco Aurélio Chaves, que é o desenvolvedor de uma startup, quem criou uma startup. Eu começo primeiro com o Marco, para explicar que aplicativo é esse, que programa é esse que você criou e, principalmente, como a ideia surgiu, que todo mundo, às vezes, tem uma boa ideia aí para colocar em prática também. Obrigada pela presença de vocês dois. Nós que agradecemos. Muito obrigado pela abertura. A Luagro nasceu de uma conversa informal com um familiar meu. Ele é produtor de soja em Mato Grosso, na região ali de Rondonópolis. E a dificuldade que ele tinha de encontrar colheitadeiras na época da colheita, principalmente quando quebrava, quando tinha ali algum dano. E quando a soja cai no chão, é dinheiro indo embora para o produtor. Então, ele não conseguia encontrar uma máquina em tempo hábil. E eu sempre conversava com ele, como que você faz? Telefone, ligo para o vizinho, ele que me socorre. Então, é um mercado já existente, mas ainda muito informal. Então, com isso, surgiu a ideia de criar a Luagro, um aplicativo onde você concentra todas essas soluções em máquinas e implementos agrícolas para alocação através de geolocalização. Então, você encontra a máquina mais próxima da sua fazenda. Simplesmente fazendo a conexão quem tem uma máquina e quem precisa alugar. Seria um classificado moderno, vamos dizer assim. Nós conectamos as duas pontas. O produtor rural que necessita da máquina e o prestador de serviço que tem essa máquina. Só que ele tem dificuldades em fazer esse match, esse casamento perfeito. A Luagro veio para suprir essa necessidade. O que significou para você encontrar a AgroStart, a base, essa aceleração? A gente entrou com um faturamento de R$ 29 mil, saímos agora da aceleração com mais de R$ 3 milhões transacionados na plataforma. Então, toda essa parte de acesso ao mercado, mentorias, ajuda na validação do modelo de negócio, isso tudo vem através da aceleração. Almir, como é que surgiu a AgroStart? A Basf é uma das empresas que trabalham com agronegócio, uma das líderes de agronegócio do mundo. Então, nada melhor do que a gente abrir as portas para esses empreendedores e fazer isso em conjunto com uma aceleradora. Isso também é importante. Ela tem um papel fundamental também para conseguir guiar esse empreendedor em alguns métodos de validação. Olha, você precisa ter tantos clientes em tanto tempo, você precisa perguntar para esse cliente se aquilo realmente traz valor. Então, tem uma série, tem um checklist com uma série de coisas que a aceleradora também faz com que o empreendedor consiga concluir nesse período de aceleração. Junta, conhecimento em agro, acesso ao mercado, investimento financeiro. Com essa metodologia de uma aceleradora, a gente entendeu que esse era o casamento perfeito e é a nossa contribuição para esse empreendedor. E o final dessa história é na ponta. É o produtor alugando, é o produtor usando, essa é a maior realidade. O resto é história, né? Porque nós fomos a Piracicaba e conhecemos uma outra aceleradora, que é ligada a uma empresa de produção de açúcar e álcool, que também entrou nessa aí a ajudar as novas ideias do agronegócio. Olha só. Ruby, Coworking, novos termos e espaços de trabalho da era digital. São como escritórios, compartilhados, pontos de encontro, onde pessoas com diferentes capacidades podem trabalhar juntas em um mesmo projeto. Esse, com a decoração colorida, sem paredes ou divisórias e com muito espaço, foi construído pela Raizen. Desde 2017, a empresa que produz açúcar e etanol, além de ser uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país, selecione e traz para cá, para acelerar, os projetos que acredita ser promissores para o agro. Na primeira seletiva, recebeu mais de 400 inscrições. As startups, elas vêm das universidades ou de empreendedores que identificam uma oportunidade e elas têm uma tecnologia a ser testada. E nada melhor do que vir para um lugar onde você tem o apoio de uma grande empresa para que essas tecnologias sejam testadas na própria empresa. Então, a gente faz encontros periódicos aqui para falar de vendas, RH, gestão de preços, modelo de negócio, design de experiência, para elas melhorarem e aprofundarem o negócio delas. Mas a gente também treinou mais de 30 executivos, diretores e gerentes da Raizen, para poder mentorar, ser mentores dessas startups para eles aprenderem juntos. Então, não é só a startup que precisa de ajuda. Os nossos executivos também precisam de ajuda pensando que eles precisam ampliar o olhar deles de inovação. Então, essa interação é muito rica. A gente está vendo aí um número cada vez maior de empresas também investindo nas startups, nas novas ideias. Não existe aí uma concorrência com elas em atrair as melhores ideias, o que vai dar um melhor investimento? Eu vejo que, no final, a solução, ela tem que ser, de fato, trazer valor para o produtor. Esse é o mote ao final da história. E por isso que as empresas, cada vez mais, vão ter interação entre elas, vão ter sinergia entre elas, para não criar coisas que se sobreponham, mas sim que tragam resultados sólidos dentro da porteira e também fora da porteira. Não se trata da quantidade de ferramentas, e sim o quanto essas ferramentas estão ajudando ele a tomar a decisão correta, a uma decisão mais aprimorada. Então, eu vejo que as empresas, elas precisam se convergir para criar soluções juntas. Hoje, a gente não fala mais de única empresa, e sim de um ecossistema de empresas criando soluções aí para o empreendedor, para o produtor rural, assim que funciona. Quem está com uma boa ideia em casa, como é que faz para ser acelerado pela AgroStart? Muito bom. Quem tem uma boa ideia em casa e tem essa vontade de empreender no agro, e o agro tem uma série de oportunidades, é só entrar no site do AgroStart, é agrostart.basf.com, lá você vai ver toda a descrição do programa, quais são os benefícios, tudo que a empresa oferece para esse empreendedor, tanto a Basf quanto a Acer, que é aceleradora, preencher o formulário e enviar. Uma dica importante é, mais que a ideia, tenta já ter algo funcionando, que seja uma planilha, um PowerPoint, uma coisa numa folha de papel e que leve isso à pessoa que vai utilizar no final e pergunte, isso traz valor para você? Você utilizaria isso no dia a dia? Se a resposta for sim, esse é o melhor indício de que você está pronto para ser acelerado. E é isso que as empresas, os fundos, olham, você tem a capacidade de resolver um problema ou uma dor? Se tem, vamos embora e vamos acelerar juntos. E você continua ligado aqui no AgroJornal e também nas redes sociais para conhecer tantas histórias aí dessa nova era do agro, coisas fascinantes que a gente tem pela frente para conhecer e para explorar, claro, ajudando ao produtor rural e alavancar ainda mais o Brasil que produz. Um grande beijo e a gente se vê na próxima semana. Tchau.